dia de mudança por aqui e hoje agora são 9 e 56 da manhã e agora é que tá amanhecendo a gente vai passar por uma rodovia super gelada, a gente vai na verdade por um ponto mais gelado aqui do alasca e vocês vão ir com a gente, vambora? partiu, parabéns? e olha só, pra gente ter uma noção, olha como é downtown, ou seja, o centro de Anchorage, olha isso é assim, tem isso de prédio, e deu, o resto é tudo casa, é muito residencial essa cidade inteira, né então tem pouquíssimos prédios, olha isso, esse aqui é o centro, downtown, olha só que loucura, diferença de downtown, hein, pra outros lugares, outros estados aqui dos Estados Unidos minha nossa e já se passaram algumas horas, agora é 1 e 49 da tarde e ainda faltam 3 horas e 32 minutos nós demos uma paradinha pra tomar um cafezinho, já comemos chocolate e ainda faltam mais 3 horas o total da viagem, na verdade, é pra durar em tese 6 horas, mas com as paradinhas dá sempre um pouquinho mais ainda mais pela questão da neve, mas assim, posso dizer que tá tranquilo, né amor? sim, dá umas escorregadinhas pra lá, às vezes um pouquinho pra cá, mas assim, bem tranquilo até achei que a estrada tá até melhor que a cidade é verdade, eu achei que seria bem pior, sinceramente mas tá razoavelmente tranquilo assim pra andar óbvio, o nosso carro é preparado, tem a função neve, mas não é um 4x4 então, se você aí tá pensando em vir pra cá e acha que só um 4x4 funciona, não a gente tá com qual modelo desse carro? é um Tiguan, da Volkswagen, mas ele é bem bom, ele já tinha, como a gente tem o Ford Edge também a gente já usou em Chicago, já usou em outros estados também, que nevaram e tudo mais a gente viu que era muito bom esse modelo de SUV então, eu sempre recomendo ver se tem pneu de neve se ele tem, é uma tração inteligente nas quatro ele não é um 4x4, mas ele tem uma tração pra neve e aí tem um modo neve aqui que a gente troca manual mesmo é, vou mostrar pra vocês ó, essa aqui, o Janta tá até ligado na função que não é nem neve, ó é assim que tá a situação da rodovia, ó, bem limpa razoavelmente limpa seca, né? mas aí, qualquer coisa, se piorar a situação da rua, a gente deixa aqui, ó que é o modo neve e consegue andar tranquilamente e aqui, ó, a nossa hora tá pra 5h21, mais ou menos a chegada óbvio que a gente ainda vai parar e vocês vão ver a hora que a gente vai chegar lá mas, inclusive, vou aproveitar que eu dei a dica do modo neve aqui pra vocês e vou falar de mais uma dica peguem sempre modelos de carro que tem essa função aqui, ó de esquentar o banco parece besteira, mas no frio que a gente vai pegar agora vai ser muito útil isso aqui só pra gente ter uma noção lá onde a gente tava, lá em Anchorage, mais ou menos, tá uns menos 10 hoje de menos 7 a menos 10 eu tô sem sinal aqui pra confirmar, mas é mais ou menos isso a temperatura pra onde a gente tá indo é menos 32 vai chegar hoje então, assim, lá é muito mais extremo o frio e essa função do banco faz total diferença em temperaturas tão baixas então, ó, fica mais uma dica aí pra você quando vier ao Alasca, pega um carro com essa função que você vai dar muito valor a isso galera, estamos saindo agora do posto, acabamos de abastecer a gente completou, na verdade, deu 32 dólares porque a gente veio até aqui com o... a gente tinha abastecido lá antes disso aí e agora, só pra prevenir, porque a gente não viu nenhum outro posto a gente completou o tanque agora mas, assim, ó, sensação térmica menos 22, onde eu tô e está congelante tanto que o Jonathan tá assim, ó ele tá só com isso aqui de roupa mas agora deu frio deu muito frio aí eu fiquei mais tempo na rua porque justamente ele tá com... o casaco dele tá aqui atrás e ele pra dirigir, ele não quer botar então, realmente, é melhor, né? mais cômodo, né, amor? é, porque a gente tá me dirigindo mas, assim, tá congelante eu tava ali na rua meu cabelo aqui, ó agora é pena que não dá pra mostrar agora porque eu não tive coragem de gravar na rua tava muito frio tava começando a congelar onde eu respirava sabe? onde fica úmido por causa da respiração surreal! agora sim eu vi o frio é, eu tive que colocar o tênis, a bota de neve eu tava de tênis dirigindo porque é mais confortável é mas esse carro aqui não tem aquecimento nos pés louco, né? pra colocar pra baixo, né? e aí, meu pé tava muito gelado aí, tipo, botar uma meia térmica e botar a bota de neve de novo é, não, é brincadeira olha, é muito frio agora sim a gente vai ver o que é frio olha, se a gente achou que era agora, realmente a gente tá acompanhando essa saga para ver se não vamos congelar então, não se inscreve aí surreal, é verdade se você não faz mais dessa família já garante sua inscrição já se inscreve aqui é gratuito, é de graça tá? pra se inscrever e você ainda recebe aí, ó semanalmente conteúdos novinhos tá bom? agora sim vamos seguir na Fairbank tchau 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 mas a água congela tchau 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 aqui, assim, como acordamos, né amor? É isso aí. Meu Deus, imagine, imagina a situação. Pois é. Então a gente tá indo agora no mercado, vamos passar, eu acho, no Starbucks pra tomar um cafezinho também, passar no mercado pra lavar o rosto. Meu Deus do céu, gente, que perrengue. Mas segundo, os donos da casa que a gente tá hospedado no Airbnb, né, eles mandaram mensagem pra gente no aplicativo, falaram pra gente que aqui eles costumam resolver as coisas de energia elétrica e tal, quando isso acontece, muito rápido. São mais de 300 famílias sem luz hoje. Então eles já estão correndo pra resolver isso o quanto antes e amanheceu aqui nevando. Olha só a situação da rua. Olha como fica as árvores nesse lugar. Congeladas. E olha só a rua. Meu Deus. Não, o tempo ele não tá dos mais bonitos. Na verdade a gente já tá num horário que é pra ter sol, mas como vocês podem ver, tá bem cinza. Que loucura. Até é meio depressivo o ar, né? Olha só. Mas não posso deixar de dizer que é bem bonito. Olha como fica quando alguém te ultrapassa. Tudo branco. Que loucura. É branco no branco no branco. Nossa Senhora. Que lugar congelante. Olha isso. Eu nunca imaginei que eu viria algo assim ou parecido na minha vida. Olha isso. Isso aqui é tipo aquela poeirinha que levantaria quando alguém passa, sabe? Só que no caso aqui é neve mesmo. Olha isso. Que loucura. Já estamos chegando no Starbucks. E cara, é... Eu não sei se eu vou conseguir gravar tipo na rua enquanto eu estiver na rua. Porque é muito frio. Nossa, pra segurar o celular assim, ó. Tem que ser sem luva, né? É muito difícil. E... A gente tá com o celular aqui e não tá nem a câmera. Então... Eu vou me aventurar. Eu vou tentar gravar pra vocês na rua. Mas não vou prometer que vai ter cenas na rua. Olha só o Starbucks aqui. Olha isso, o Starbucks. Caraca. É muito diferente. E tipo assim, a rua ela não tem demarcação, ó. Tipo... Como é que você sabe que aqui tem uma vaga de estacionamento? É mais pra onde os carros estão parados. Porque não tem mais nada delimitando assim, sabe? Ó. É tudo neve. Mas olha só essa cena. Que lindo. Olha isso. Tô parecendo um robozinho. Ó. Consegui gravar a rua. Olha isso. Meu Deus. Olha só a situação do Jonathan pra vir pra cá. Que loucura, gente. Que loucura. Vambora tomar um cafezinho agora pra esquentar. Que estamos precisando. E depois fomos pro mercado. Já estou aqui com o meu cafezinho. E com o cafezinho do Jonathan. Ele foi no banheiro agora. Lavou o rosto. E olha só. Uma coisa que é super comum aqui. São lareiras. Porque com o clima daqui, né? Olha só. E tem lareira no Starbucks. Primeira vez que eu vejo isso aqui. E olha como tá a rua. Nossa, que lindo. É lindo de ver. Sério. Mas é gelado. Vim no banheiro lavar o rosto. Brasil. O banheirinho Starbucks. Paso. Vou lavar o rosto aqui. Ainda bem que pra pentear o cabelo não precisa ter água, né? Então eu penteei. Não tem como secar. Não tem como secar, cara. Como é que eu vou secar meu rosto agora? Não tem papel, não tem nada. Meu Deus. Já estamos no Walmart fazendo as nossas comprinhas. E detalhe, tá? Cheguei aqui falando por diante que a gente tinha que comprar algumas coisinhas mais saudáveis. Compramos algumas frutas, verduras. E olha como é que tá a situação agora do nosso carrinho. Ó, aqui foi o começo, né? Aqui embaixo tem frutas, verduras. Aí começou a ficar ruim aqui. Aí tem Doritos. Agora chocolate. A missão de ser saudável, ela tá equilibrada nesse carrinho, como vocês podem ver. Inclusive o pão, ó, é de batata. Então assim, né? É o que eu tenho pra dizer pra vocês. E aqui tem muito peixe. Muita peça de peixe gostosa. Grande, sabe? Bem grande. A gente vai tá levando coisa pra gente fazer sushi também. Temá aqui em casa. Então, ó, nosso carrinho está agora sim. Gravem bem essa imagem. Depois eu vou mostrar pra vocês quanto que saiu. Quanto que será que vai dar isso aqui? Não tenho nem ideia. Porque aqui é um pouco mais caro, né? É. Acho que vai dar um pouquinho mais caro do que o normal. Mas assim... Tem bastante carne aqui. Peixe. Peixe. Ah... Salmão inteiro. É, o salmão inteiro. Aí aqui embaixo tem até uma... Tem vários pedaços de carne. De diferentes tipos de carne também. Enfim. Vamos ver. Quanto que vai dar essa brincadeira. Quando eu falo que tá em alta, que é em alta ainda isso aqui, eu não brinco. Olha só. Parece aqueles... Como é que é o nome? Locadora. Locadora de filme. Olha só. Só que aqui você compra. Tem diversos... Vários tipos aqui de filme. Muito doido isso. Olha só o tamanho. É muito legal. Eu acho isso muito massa. E também tem muitos livros também. Acho que a galera aqui tem muito hábito da leitura, assim. Acho isso muito legal. E eu tô aqui num setor bem de turista mesmo. Cheio de coisa do Alasca, olha. Um monte de coisa do Alasca. Deixa eu mostrar o que eu achei aqui. Que diferente. Olha isso aqui. Pra colocar na mala. Ah, que massa. Mas não é isso que eu quero mostrar. Quero mostrar outra coisa. Olha só isso aqui. Ima de geladeira. Ah, é tão legal. A gente vai... Tipo, é de geladeira porque essa coluna aqui, ela é de ferro, tá? Então acredita em mim. É ima de geladeira. Mas o que eu quero mostrar tá na outra... Tá na outra parte. Pera aí. Olha aqui. Olha isso. Não é isso, tá? Mas olha isso. Que fofo. Isso aqui é toca. Vocês acreditam que é uma toca? Olha só. Que fofo. Mas aqui, ó. Que eu achei bem louco. Tem aquelas carnes... É... Seca, eu acho que chama, né? Mas tem de várias coisas. Tem, ó. Salmão. Tem vários peixes aqui também. Mais salmão aqui. Isso aqui é tudo local. Tudo do Alasca. A moça tá aqui arrumando as prateleiras. Tá colocando mais produto. Mas eu queria passar aqui pra mostrar. Olha o que tem de comida que é feito por aqui, né? Que é tudo, tipo, local. Ó, pode ver. É tudo Alasca. É justamente pras pessoas... Os turistas levarem pra casa. E eu achei isso muito diferente. Sério. Várias produções locais. Mas isso aqui eu acho muito estranho. Tipo, se eu levar o salmão assim, olha. Seco. Que esquisito. Olha isso. Tem várias, olha. Que estranho. Eu não sei se eu teria coragem de comer. Olha isso. Nossa senhora. É muito estranho isso. Enfim, né? Mostra que tem. Tem tudo isso. Se quiser levar. Mas isso aqui eu acho o máximo. Sério. Essas toquinhas aqui. Olha que fofo. Não sei se eu teria coragem de usar, mas... É muito legal pra levar de presente pra alguém. Muito legal. E tô com isso aqui na mão. Porque isso aqui é um imã que eu quero levar. Você sabe que a gente tem tradição de levar imãs, né? Embora a gente já tenha comprado outros imãs, a gente pegou esse aqui, que eu achei legal que dá pra grudar na geladeira e colocar coisas. E mais uma plaquinha aqui também, ó. Do Alasca. Mais uma. Acho que a gente comprou até a placa maior, amor. Comprou uma grande. A gente tá cheia de placa do Alasca agora. E também achei legal essas luvas. Olha que bonitinha. Tem vários modelos aqui, mas eu peguei essa aqui e a Jonathan pegou também. Olha só. Com o escrito Alasca do ladinho. Adorei. Saindo agora do Walmart. Olha a situação. Olha a situação, galera. Que loucura. E compramos tudo o que precisávamos. Inclusive comprinhas mais caras. A gente precisava de uma Ring Line. E a gente comprou aquela ali. E mais umas coisinhas. Negócio de barbear também. É, negócio de barbear aqui, ó. Por isso a nossa compra, ela na verdade não vai ser um parâmetro. Porque ela deu mais cara do que o normal. Deixa eu até falar aqui, ó. R$474 foi o total. Mas deu esse valor porque aquilo ali era o mais caro. O modelo mais caro que tinha. É, porque realmente a gente vai gravar, né amor? Para o nosso... Para a nossa empresa. Pode falar, amor. Desculpa. Só ela e o negócio da barba dá R$150. É, exatamente. Então, tipo, a gente precisava de algo mais profissional. Então a gente teve que investir. E daí deu esse valor. R$474 e pouquinho. Mas assim, compras da semana aqui. Tirando isso e o negocinho que foi mais caro. Daria uns R$200 e pouquinho, né amor? E aqui tem coisa para nós comer duas semanas, tranquilamente. É. Então assim, compras para mais ou menos duas semanas. E esse foi o valor. E com um monte de porcaria. Inclusive, vale acrescentar. A gente comprou muita porcaria. Eu queria ter comprado coisas mais saudáveis. Mas a gente coloca a culpa que a gente vai estar trabalhando muito, né amor? É. E agora, os carros estão todos cobertos de branco. Vamos saber cadê o nosso carro. Nossa, meu Deus. Olha que legal. Tem um negócio para botar tomada dos carros aqui no marco. Ó, o Jonathan estava falando que aqui tem... Sabe esses pontinhos aqui? São pontinhos com conexão para colocar o carro. Ó. Está vendo o que a galera está usando aqui, ó? Para conectar o carro. Que eles têm todos... Os carros aqui têm uma tomadinha na frente. Enfim, acho que a gente já explicou o porquê disso. É para esquentar a água do radiador, né? Um dos motivos, sim. E também da bateria, eu acho. É, a gente acha que é para esquentar a água do radiador. Ou a bateria, algo assim. Um dos motivos para ter esses... Esse cabinho aí na fecha dos carros aqui. Diferente, né? A gente nunca tinha visto isso em lugar nenhum. Me diz aqui onde é que está a vaga para esquentar. Cadê as linhas? É, não tem linha, gente. Aqui é meio que tipo você na sorte. É onde dá para andar. As vagas de carro meio que... É imaginar que tem uma vaga ali, né? Estou sentindo os pelinhos na lixa congelar. Ah, eu também. Inclusive, se você vier para cá, lembre de marcar exatamente onde você parou. Porque olha só, a gente está andando na... O que a gente está andando aqui, ó. E olha o tanto de neve que já acumulou aqui no meu cachecol. Porque é muito frio e está nevando bastante aqui, né? Olha a situação do nosso carro de novo. Já está cheio de neve, já. E os pelinhos do nariz... Olha ali, ó. Está congelando. Os pelinhos são muito legais. Você sente assim, ficando congeladinho. Que loucura. Olha a situação das compras. Olha só a situação. Desse carrinho de compras. Olha aqui, olha o porta-mala. Nossa Senhora, isso aqui vira uma lambança. Se você não tem noção. O negócio fica feio. Depois. Quando começa a derreter. Mas vamos embora. Nossa, parece... É muito doido. Porque é como se fosse a chuva nessa comela congelada. Fica acumulando nos lugares. Isso é muito louco. Entrei no carro. O Jonathan está ali. Tirando a neve. E gravando. Nos stories. Inclusive, ó. Se você não nos segue lá no Instagram. Já nos segue. Arroba carolbiter. Arroba Jonathan Leão. Carol com dois os. E Jonathan com D.J. Que a gente possa nos entender por real. Então, assim. Esse vídeo aqui vai pro canal um pouquinho. Alguns dias depois, né? Mas lá no Instagram. Você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no dia. Na hora. E olha só a situação. Começa daí a virar água. Essa medinha aqui. Aí fica molhado. Então eu sempre tiro. E eu decidi sair com esse casaco aqui. Porque é o mais a prova d'água que eu tenho. Esse aqui é realmente impermeável. Os outros são resistentes. Então como eu vi que estava nevando hoje. Eu optei por botar esse casaco aqui que é impermeável. Que é o mais resistente. A prova d'água mesmo. E a calça minha também é impermeável. E a bota, obviamente, também, né? Mas aí, dessa forma, eu saio pra rua, entro dentro de casa e não estou molhada. Não entro no carro molhado, enfim. Então, fica a dica. Em dias que está nevando muito aqui na Alaska, faça isso. Porque daí você vai ficar sempre sequinho. E o Jonathan entrou agora. Como é que está a situação? Nossa, está frio. O problema é os dedos. Fica bem gelado. Por que que não estão usando as luvas? Aí fica o questionamento, né amor? Que nós dois somos sem vergonha, né? Porque a gente tem a luva pra botar água também. E não está usando. Enfim. Agora, a gente vai dar uma olhadinha num shopping que a gente viu. Que tem por aqui. Vamos ver se ele funciona realmente. Porque aqui tem poucas coisas pra fazer. Fora as coisas turísticas. Pelo menos a gente viu. Que loja, essas coisas assim que a gente está acostumado a ir. Não tem tanto aqui. Mas a gente viu que tem um shoppenzinho. Óbvio, né? O tamanho da população daqui, né? Eles não precisam de tudo que a gente encontra numa cidade maior, né? Mas, a gente viu que tem um shoppenzinho. A gente vai lá dar uma olhada como é. E depois ir pra casa. O bom é que as compras a gente não precisa se preocupar, né? Porque compra aqui não vai estragar dentro do carro. Porque está basicamente tanto da geladeira, né? Que loucura. Vambora. E olha só como é importante ter atenção. O pessoal aqui, ó. Bateu. Poxa, é muito perigoso a neve. Tem que tomar muito cuidado. Quando vocês forem dirigir na neve. Certifique-se de que vocês estão tomando cuidado, sabe? Usando um carro com esse modo. Ou um 4x4. E não cedam a pressão dos outros atrás de vocês. É, porque às vezes tem gente que corre um monte. Aí depois a gente passa por eles. batido, caído, enfim. É complicado. Tem que ter muito respeito. A gente não tem domínio sobre a natureza. Então, tem que estar sempre alerta. E agora a gente está já a caminho ali, ó. Bem pertinho. Dois minutos. Estava cinco minutos do Walmart que a gente estava o shopping, né? E vamos embora. Vamos ver o que é o shopping, né? É, vamos ver. Quando vê não tem nada lá, né? Vamos ver. E chegamos no mall. E deixa eu mostrar como é. A princípio é este aqui, o mall que tem aqui em Fairbanks. Aí a gente já viu que tem algumas lojas já aqui, né amor? Tem muitas que a gente não encontra aqui, né? É, que é bem pequeno mesmo. Muito pequeno. E parece que é o primeiro e o único. É, e daí, ó, esse aqui é o nome. E daí aqui na frente fica o estacionamento. E vamos ali, ó. O PS tem. Que loucura. Vamos ver como é que ele é por dentro, então. Olha isso. Que neve. Estou toda enrolada, parece um pacotinho. Ó, aqui tem essas portinhas. E essa divisão aqui de ar, ó. Pra gente dar uma equilibrada, não sair do frio pro calor. Muito rápido, né? Ó, tem esses dois tempos, digamos assim, de temperatura. E aqui já... Todo um movimento de shopping. Como vocês podem ver, tem muitas pessoas por aqui, não é mesmo? Caramba! Mas também, o que falar, né amor? Não tem como exigir muito. É poucas pessoas na cidade. Mas é pequeno, assim, até que tem uma estrutura bem irrelevante. É, verdade. Olha isso. Mas é bonitinho. Vai, é bonitinho. Só faltou almas aqui, né? Olha só isso. Quando é que eu vi um shopping assim? Eu nunca vi. Com esse espaço aqui vazio, sem ninguém trabalhando. Que doido, né? Mas bem legal. Até me surpreendeu. Achei que seria menor. Olha, reformas novas. Lojinhas... É... Aparentemente sendo reformadas. Espaços, né? Sendo reformados. É, na verdade, o shopping tá eu, a Carol, o segurança e as pessoas que trabalham na loja. Tipo isso. Olha o que tem aqui. Brazilian Jiu-Jitsu Academy. Se ela funciona, eu acho que ainda não. Eu acho que ela deve abrir, sei lá, em breve. Mas... Vai ter. Já estamos no carro. Não deu muito bom, porque era bem pequeno mesmo. Então a gente só deu uma voltinha, olhamos o que tinha. E saímos daquele malzinho. E assim... É... Aqui as coisas são um pouquinho mais distantes do que em Anchorage, né? A gente tá pelo menos onde a gente tá hospedado, né? Que a gente colocou no GPS agora pra voltar pra casa e tá 20 minutos de casa. Lá onde a gente tava era tipo 8, né amor? Sim. 8, 10, as coisas eram bem próximas. A gente tá com a casa numa colina, né? É, também. A gente não tá em downtown, né? É, verdade. Aqui em downtown as coisas são relativamente pertas, porque é pequeno, né? Tipo, bem pequenininho. É, tudo muito pequeno. Mas assim, pra quem tá acostumado também com Orlando, né? Caminha... É muito perto. É, muito perto aqui. Porque lá a gente anda 30 minutos de um lugar pro outro, no mínimo, né? Então, enfim. É... Mas assim... Não venha pra cá esperando muitas lojas, porque obviamente não é um lugar pra isso, né? Mas, assim, a cidade é linda. As pessoas são muito... Eu continuo com aquela impressão de que as pessoas são muito solistas. Gostei muito daqui. Gostei muito mesmo. As pessoas são muito queridas. E... O trânsito também é bem agradável, né? É relativamente seguro. É, só tem... Você não pode ceder a pressão dos outros, às vezes, que querem ir um pouquinho mais rápido. Mas são poucos. É... Comparado a Chicago, onde a gente tava dirigindo, que eles não tavam nem aí pra neve. Aqui é muito... Esse respeito muito. É... Super real, super TikTok, etc. E... Olha só a situação da gente. A gente tá todo cheio de neve. Até em mim já tá um pouco menos, ó. Mas a gente se atirou no meio da rua. Meu, muito legal a sua experiência. Agora a gente chegou aqui, ó. Na casa. E em breve vou fazer um tour nessa casa. Na nossa casa mamásica. Pra vocês verem como é legal. Nossa, muito massa. E olha só, eu vou mostrar pra vocês como é na volta aqui. Que agora tá de dia, eu posso mostrar. Olha só como é. No arredor da casa. Só tem a gente aqui, literalmente. Esse aqui é o caminho que a gente veio. A gente tava ali naquela rua. É... Tirando foto e fazendo vídeo. E essa aqui é a volta da casa. Não é demais? Só tem a gente aqui. Isso é muito surreal. Ali tem uma casinha. Olha aqui, tem neve na câmera. Ali tem uma casinha. Onde eles deixam as coisas. As pazinhas e tal. Pra limpar aqui na frente da casa. E... Esse aqui é o redor. Surreal. Surreal mesmo. E eu já coloquei a nossa programação agora do almoço. E não coloquei... Não arrumei toda a mesa. Por quê? Porque o Jonathan já está montando aqui, ó. Direto no prato. Hum. Que delícia, hein, amor? Vamos ver, vamos ver. Aí ele vai colocar aqui o Doritos por cima. Hum. Que delícia, sério. Temaki de salmão esse aqui. Olha só o resultado do meu temaki aqui de salmão com Doritos. Que delícia, hein, meu marido? Tá amando bem, galera? Cara, pra tomar eu peguei um Dr. Pepper, que é um refrigerante que o Jonathan ama. Eu vou tomar esse porque eu não tô afim de tomar água com gás agora, então. Um Dr. Pepper. Vamos lá, vamos servir. Que é a hora de almoçar. Chegou! Que delícia, sério. Hum, não sei nem que horas é, mas é o nosso momento. E depois desse almoço maravilhoso, eu acabei esquecendo totalmente de gravar o resto do dia. Mas também, depois de seis horas de viagem, mais de seis horas de viagem de âncora pra Fairbanks, realmente, vocês entendem, né? Realmente o cansaço bateu. Mas o que eu posso dizer é que essa viagem tá só no começo. Ainda tem muitos vídeos incríveis pra vir aqui pro canal. Já vou deixar um spoiler aqui pra vocês, hein? Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido, faça parte dessa família. Porque vem vídeos incríveis, eu vou levar vocês pra conhecer muitos lugares maravilhosos no Alasca. A nossa viagem realmente tá só começando. Já se inscreve aqui se você ainda não faz parte dessa família pra receber os próximos conteúdos que vêm aqui pro canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho